Interessante. Doutora Patrícia Dias Rios, por favor. Bom dia a todos e a todas. Queria complementar os membros da mesa. Todos os... Todos... Está funcionando? Todos aqui presentes e agradecer a oportunidade de estarmos aqui no Senado, que é uma casa de importância política fundamental, mas principalmente hoje nós estamos aqui para discutir um pouco dessa função de legislar que o Senado tem. Nós estamos aqui para debater um pouco sobre o projeto que criminaliza a discriminação das pessoas vivendo com HIV e AIDS. Na verdade, quando a gente fala em discriminar, há uma indagação a respeito do que seria isso, do que é discriminação efetivamente. Sem nos aprofundarmos nas questões teóricas, discriminar já é segregar, separar, tornar diferente. E é isso que se pretende evitar, que as pessoas vivendo com HIV e AIDS sejam diferenciadas, seja lá por que motivo for. A violação, essa discriminação, já é rechaçada pela Constituição Federal, que tem o princípio da igualdade, nas suas cláusulas, que são as cláusulas pétreas, aquelas que não se pode mexer, e principalmente dizendo que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, se nós usarmos a nossa lei maior, a Constituição, a princípio, o Brasil seria um país em que nós não falaríamos aqui, nós estaríamos hoje aqui debatendo a discriminação que, de fato, muitos de nós vivencia e muitos de nós têm a função legal de evitar ou rechaçar essas discriminações e violações. O que eu preciso dizer? É que a importância desse projeto de lei e da importância do quê? Que nós conseguíssemos devolver exatamente o inciso 3 do artigo 1º, que foi retirado pela Câmara dos Deputados. É um inciso da maior importância que evita o quê? A exoneração ou a demissão no local de trabalho em razão da sorologia positiva para o HIV. Nós precisamos hoje reafirmar a possibilidade. O senador Aluísio, infelizmente, em seu parecer, que eu acredito que ainda não tenha sido publicado, ele concordou com essa retirada da Câmara dos Deputados. É o que nós gostaríamos que isso pudesse ser revisto por essa Casa, pela sua importância, principalmente em que todo mundo hoje debate a Resolução 200 da OIT, que visa evitar a discriminação no local de trabalho. Para ficar bem claro, até para nós, porque esse projeto com certeza passará por essa comissão, a Câmara retirou um dos artigos... O inciso 3. O inciso 3 do projeto, estou com ele aqui na mão, e o senador Aluísio manteve. O que vocês estão postulando é que a gente reintroduza... Reintroduza o inciso 3, no artigo 1º. Isso é de fundamental importância. Nós que militamos pelo direito das pessoas vivendo com HIV e AIDS, temos visto diariamente, ainda hoje, depois de 30 anos de epidemia no mundo, que o local de trabalho é um dos locais que mais viola direitos das pessoas vivendo com HIV e AIDS. Isso é possível observar com uma jurisprudência enorme que o Brasil tem respondido, devolvendo pessoas aos seus locais de trabalho, reintegrando e pagando indenizações a essas pessoas em razão da violação. Entretanto, as violações continuam ocorrendo, e o que a gente acredita, que por uma absoluta falta de informação adequada. Se a doutora permitir, só para ajudar no encaminhamento já, seria muito bom se, no fim, o pedido pudesse ficar por escrito a essa presidência, quando nós apreciarmos a matéria, e mesmo dialogando com o senador Raul Luísio, que ele concorde com a reintrodução desse parágrafo do artigo. Seria fundamental e, de fato... Vai me deixar por escrito. Quer ver, a gente se envolve aqui e acaba não... Vai para a CCJ. Ah, o Rodrigo Pinheiro está dando conta. Já está na CCJ com a Luísio. Tá bom, então eu vou conversar com a Luísio, a partir da solicitação, ok? Fica esse compromisso. Solicitação do departamento e de todo o movimento... Eu vou botar como fruto... Todas as redes do movimento que consideram... Vamos fazer um pequeno documentozinho no final? Batemos aqui mesmo, é... Meia lauda já aponta o caminho. Se o senhor conseguir reintroduzir, o inciso 3 justifica, ao nosso ver, essa audiência pública e o fato de estarmos hoje aqui reunidos demonstrando para o senhor a importância desse tema. Na verdade, é uma supressão fundamental que a gente considera que é importante ser revista, né? Dá para ler aí o que diz exatamente o artigo? Só para quem está assistindo. O artigo 1º desconstitui crime punível com reclusão de 1 a 4 anos e multa às seguintes condutas discriminatórias contra o portador do HIV e o doente de AIDS em razão de sua condição de portador ou de doente. O 3º exonerar ou demitir de seu cargo ou emprego. Ok. Está bem. Nós trouxemos toda a matéria. Podemos assinar o requerimento com a assinatura de todos os presentes. E por quê? Qual a importância da proteção no mundo do trabalho? De 1980 a 2010, quase 600 mil pessoas vivendo com HIV, 600 mil pessoas com idade entre 20 e 59 anos, foram, de certa forma, atingidas pela epidemia de HIV. Isso corresponde a uma parcela significativa da população economicamente ativa. Se nós continuarmos com essa discriminação, vamos perder pessoas qualificadas, capacitadas. E quando a gente fala num país em que o Brasil hoje oferece diagnóstico e tratamento precoce, nós falamos de um contingente enorme de pessoas que têm pela frente um quadro de capacidade laborativa de muitos anos que hoje nós não podemos, eu pelo menos não ousaria prever que tempo seria esse, de evitar adoecimento e ter capacidade laborativa. Hoje, a recomendação 200 da OIT está para ser internalizada no país e nós precisamos debatê-la, levar, principalmente, convocar o Ministério do Trabalho a estar construindo uma política de inclusão no mundo do trabalho, de fundamental importância. Nós hoje debatemos previdência social e avançamos muito nesse sentido. Hoje temos uma nova recomendação sendo construída no sentido de enxergar que as pessoas adoecidas pelo vírus têm uma inclusão previdenciária, uma possibilidade de inclusão, mas falta esse recorte fundamental que é a inclusão no mundo do trabalho. Então, nós agradecemos a presença aqui nessa casa e nos colocamos à disposição também. Muito bem, doutora Patrícia.